MÚSICA 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 Atencizado, mais Juninho, pé direito na bola. Ricardo. Grande defesa do goleiro. Veio o forte, veio o quente, o Ricardo foi lá buscar. Pé direito na bola, veio o levantamento fechado, tirou de soco o Ricardo. Juninho, bota essa bola lá dentro, sumiu o Ricardo, tirou de soco. Cobrança. Levantamento vai direto do palco. O Wesley. Bola para o Diogo Acosta. Ricardo. Saiu bem. Do gol, o goleirão Ricardo. Quem via as grandes defesas de Ricardo, duvidado. Odeco Acosta. Odeco Acosta. Odeco Acosta. O que é isso? O Cazuma pediu, ele preferiu jogar para a área, saiu bem o goleiro Ricardo de soco. Botou para a área de novo, trabalhando tudo isso, o Ricardo não. É isso aí, olha o Souza, cruzamento para a área, subiu, Ricardo toca na bola. Tem espaço, bateu para o gol, Ricardo caiu e fez a defesa. Tem bola na área, perna direita, cruzamento, subiu, Ricardo toca na bola. Bateu, pijado, desvio, Ricardo. Bateu, pijado, desvio, Ricardo. A chegada do jogo, o Diego lançou para a fechada. Antes da minha história do Cláudio, o Diego são bem-vindos. Saindo, olha a cabeçada. Ricardo chegou. Saindo, olha a cabeçada. 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 Obrigado.